Eu tenho uma dúvida sincera, quando você aparece você com você na novela, assim, que dá pra ver você com você de frente, obviamente é efeito especial, mas às vezes você aparece você com você que não tá muito de frente, que você com você tá com você assim com você no mesmo plano, e você até se toca, e eu vejo você se tocando, e eu falo, como ela tá se tocando se ela não tá ali do outro lado e sim do outro? É incrível, vocês querem saber qual é esse segredo? Quem é aquela pessoa que é você, mas não é você? Tcharam, isso aqui! Quem? Maressa! Maressa! Tudo bem, Maressa? Tudo ótimo, e você? Também. Como eu te chamo? Você é dublê da Larissa ou você é outra Larissa? Ou você é sósia da Larissa? Como você quiser me chamar. Vou te chamar de Maressa. Pode me chamar de Maressa mesmo. Tá legal, legal agora ver o seu rosto, porque você tá sempre meio de assim? É, ou de lado ou de costas. Até a voz lembra um pouquinho, não? É, não pode falar assim, de cantar, não. Só pra deixar bem claro. A gente realmente tem uma grande cumplicidade, nós nos tornamos muito amigas, a gente já se conhecia, e eu acho que em cúmplices de um resgate, essa amizade, né, só foi crescendo cada vez mais, e a gente sempre conta uma com a outra, e ela faz, a Isabela e a Manuela também, e então assim, a gente tem uma grande cumplicidade mesmo, a gente sempre conta uma com a outra, ela decora tudo que eu decoro também, é maravilhosa, ela acompanha todos os meus passos, ela é tipo uma sombra minha, assim, sabe? E é muito gostoso ter a presença dela, porque às vezes eu gravo sozinha, sem o pessoal, o elenco, sem o John também, e aí ela tá sempre junto comigo, e a gente tem uma grande parceria aí. Demais!